Ele chegou, ele chegou! É magnífico! É milagroso! É super incrível! Tchau! Eu te amo! Vamos comer! Festa do sorvete! Não foi convidado, peludão? Vocês vão tirar dos seus pais a preciosa lembrança em família? Sem a minha presença? Espero que congelem seus cérebros! Mas você tinha dito que eu não tenho cérebro! Se decide aí! Gente, o moço tem razão! Nossos pais vão ficar chateados se comermos sem eles! E o que faremos? A família vem primeiro! Vamos fazer o que é certo! Não fizemos a coisa certa! Eu não sinto o meu rosto! Vocês são muito fraquinhos! Eu nunca mais vou comer sorvete! Eu nunca mais vou dizer sorvete! Ah não, eu disse sorvete! Ah não, eu disse outra vez! Pelo menos ainda temos algumas horas até nossos pais chegarem em casa! Crianças, chegamos! Eles não podem saber que tomamos o sorvete! Encolhe a barriga! E aí? Oi, pais! Dronaram cedo! Desculpa, falei dronar! Os ingressos são pra semana que vem! Anotem! Não é assim que um marido deve fazer! Mas a boa notícia é que podemos tomar aquele gigantesco sundae drone de sorvete juntos! O quê? Que boa ideia! Eu acho incrível! Nós pedimos no caminho pra casa! Oh! Deve ser ele! Isso é super incrível! Viva! Mais sorvete! O melhor! Sorvete pela primeira vez hoje! Sabe, na verdade é bom demais pra comer! Eu vou guardar pro ano que vem! Nem pensar! Nós vamos comer isso agora! Mas, antes disso, eu só quero dizer o quanto é importante pra nós compartilhar momentos em família com vocês! Então, quando vocês forem adultos... lembranças como esta vão aquecer seus corações! Meu coração tá cheio de sorvete! É, o meu também! Ah, Rick, Rick! Vamos fazer um vídeo! É uma ótima ideia, querida! Billy e Nora, já que vocês esperaram pacientemente, os dois podem dar a primeira colherada! Isso! Lá vamos nós! Acho que vamos fazer isso! Eu não consigo! O quê? Vocês não queriam um drone de sundae? Queríamos, por isso comemos ele todo há duas horas! O quê? É! O quê? Pedimos desculpa! Se eu faz vocês se sentirem melhor, nunca mais vou dizer sorvete! Porcaria! Bom, mesmo assim, ainda vamos ter que punir vocês! É, os dois estão de castigo! E como vamos comer todo esse sorvete sozinhos? Peraí! Pra onde foi? Pra minha barriga, bobalhões! Guarde pra mim também, doutor Coelho!